Bom pessoal, eu sou a Elaine e estou falando aqui da Vandré Veículos de Cambuí, loja 3. Nós estamos aqui numa localização super privilegiada, estamos no centro da cidade, onde você pode vir conferir essa grande variedade de marcas e modelos que nós temos aqui na loja. Nós temos veículos à pronta entrega de todos os valores, de todas as marcas. Eu quero convidar você a vir, escolher o seu carro, escolher aquele modelo. Se você ainda tiver em dúvida em qual modelo você vai escolher para realizar o seu sonho, nós vamos te ajudar. Porque aqui você pode!